Sonhei contigo, oh, agora eu sei Era você e eu não enxerguei Como num velho ditado eu falei Só dei valor quando eu te perdi, vacilei Vem me perdoar São 13 CDs, 3 DVDs e 25 anos de carreira Sempre os caras na boa, subindo cada música que toca Uma música nova, estourada em todas as rádios de São Paulo Eu estou hoje aqui para comemorar esses 25 anos de carreira com o grupo Fichote Tudo bem, dono? Tudo bem, como vocês? É um prazer receber vocês aqui Mande um sinal Dá um alô, dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Dá um caos 25 anos, quando vocês param pra pensar, o que vem na cabeça do grupo? A gente falou, a gente falou comentando agora Felicidade, né? De se manter a 25 anos Hoje o Fichote é um dos únicos grupos de São Paulo Que tem a mesma formação desde o início É um momento de felicidade total Com certeza, porque vocês eram tudo molequinhos Tinha 16 anos O Thiago era mais novo O Thiago tinha 7 anos e meio Tocando em praça Na praça, tinha outro nome que era Revelação do Samba E vocês mudaram o Fichote? O Fichote foi pra lembrar criança Lembrava criança, né? E lembrava criança o Fichotinho Porque o intuito do grupo seria de Fizesse 18 pra ficar com aquela mesma facetada E era pra ficar sempre Estilo Menudes Mas aí não deu certo E aí a gente continuou E ficou Mas aí o lance do nome Já ficou uma marca legal Legal de vocês Porque tinha E aí, a banda do Zeca Pagodinho É banda moleque Não tem nenhum moleque lá Então Então pra gente tá tranquilo O Fichote Então tudo já barbado Somos pais Então, mas É o que eu disse A única frase que tem que falar É a palavra, quer dizer Alegria Então vamos enfrentar o risco Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Pelo menos podemos tentar E fazer com que possa durar Que acertamos essa decisão Então vamos enfrentar o risco Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Agora o primeiro trabalho Foi no Fichote Brilho de Cristal Fichote Brilho de Cristal Aí foi Como foi assim O primeiro trabalho lançado A sensação de vocês O que nos comentários Vocês lembram? Não, a primeira vez Foi a gente ir pro estúdio E pra gente foi Foi legal demais Que aí depois Que a gente começou A entender Quando saiu o disco Aí Capa de disco A gente vai ter Pô, a gente vai ter A capa do disco Aquelas coisas todas E até foi engraçado Esse disco também Que a gente fala até hoje Que o Luiz Carlos É um padrinho desse disco aqui Desse disco e do segundo Luiz Carlos do Raça Negra Raça Negra Raça Negra estourado No Brasil inteiro Os caras não paravam Aí a gente Tava sem roupa Pra poder fazer o disco E a gente Ele tinha uma confecção De roupa E a gente foi pedir pra ele Ele falou Precisa de roupa Pra capa do disco Aí ele foi lá E falou Não, vai lá Faz a roupa E deu esse presente Agora tem a história Que você estava me contando aqui Que vocês eram bravos Então nesse mesmo lance Que a gente queria Fazer dois tipos de roupa Aí a segunda troca Seria um negócio Mais moleque Compramos tênis Porque na capa do disco Antigo Todo mundo saia Costitando tênis Fazendo uns coisas E a gente falou Vamos sair Todo mundo igual também Compramos os tênis Todo mundo faz Foto com os tênis E mostra tênis E levanta tênis E vai de novo Fica em pé com o tênis Aí Beleza Tiramos as fotos Chegou o disco Vou lá buscar o disco E tal O cara que cuidava da gente Na época Vou buscar os discos Chegou o disco Aí Aquela expectativa Pra ver a capa A gente abriu a capa Daqui pra cima Os tênis não saiu Meu Deus Mó mancada A gente tudo feliz De almoçar Porque Caramba Compramos tênis Tênis da época Que todo mundo queria ter A gente comprou Aí não saiu Saiu daqui pra cima Então a primeira música Que mostrou assim vocês Brilho de cristal Vamos lá Vamos lá Pra gazeta Quem me dera ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem Por criando tão sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim Vamos ver É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Brilho de cristal Vem nesse estilo romântico Esse pagode romântico Cantando, contando histórias É, foi isso aí então Essa foi a primeira música Aí isso caracterizou a gente Mas nesse trabalho novo de vocês Pichote aqui, Chiclete Tem uma música que eu achei muito legal O clipe de vocês E a Eliella Além da música ser super boa Vocês escolheram um casal maduro Pra representar a história da música Isso foi legal De quem foi essa ideia? A gente foi na contramão Os produtores também Que vieram, passaram pra nós E a gente agatou Falou, pô, muito legal a ideia Que todo clipe que você vai ver Sempre Ou, às vezes, o próprio atista Protagonista lá E ou, às vezes, coloca um modelo De um pessoal, né Legal, pra mostrar É, tudo bonitão, fortão E aí foi um lance muito legal Que foi na contramão De todo mundo, né Porque todo mundo ama Todo mundo briga Todo mundo, né Todas as idades E como é que essa coisa De valorizar só assim Porque fortão fica bonita Sabe, o ser humano é o ser humano Quando eu pensei na música Fui ver, vai estar lá Vai estar lá umas modelinhas Mas não, gente Estava uma pessoa normal Como a gente Achei lindo Na TV ali E tem também esse CD de 2003 Não, é Esse aí de 2003 Na Xuxa foi o seguinte Foi A gente foi em 2000 Primeira vez E a gente E ela tava no programa Estuado E a gente nunca tinha ido E a gente Ela tava Era tudo E a gente foi Eu lembro que Aquela escada não acabava Pichote Aí a gente desceu As escadas não acabavam Falei, gente Quando eu chegar lá Vou dar um beijo E a gente vai cantar Aí fomos lá A gente viu Beijamos Abraçamos Foi legal Ainda brinquei Depois daquele dia Eu sempre fui Esse lance de experimentos Aí ela brincou comigo Depois daquele dia Começou aí Depois fomos mais vezes Aí depois daí Que rolou Uma antiguidade a mais De amizade Então a gente tava sempre lá Fui Fiz os 25 anos Ela me chamou Representando A família Pichote aqui Então são coisas assim Que fomos criando Alguma coisa na nossa carreira Também que foi legal E eu já sei que o mais velho Tem 19 anos E vocês estão juntos Há quanto tempo já? Estamos juntos há 17 anos já Correndo E agora que o Pichote Tá conseguindo aí Um espacinho Muito bom E já de último Agradecer a você Pela oportunidade De a gente estar Mostrando nosso trabalho aqui Pra todo o Brasil aí E a galera do planeta Agora projetos Assim Daqui pra agora 25 anos O que vocês pensam agora Do Pichote daqui pra frente? Tem muitas coisas novas Tem muito pensamento novo A gente tá colocando Mente diferente Né? Pra 2018 Já fizemos Agora vai ter uma novidade Que a gente gravou Um disco Um single Com Com o MC Daqui a pouco a gente vai falar também Que legal Mas ficou muito legal É, a gente Assim Mas não fugindo Da nossa origem De verdade Por favor Foi isso que prevaleceu O que a gente falou Não, a gente vai fazer As diferenças As diferenças mais Sempre Buscando Sempre o nosso lado Mas Outra coisa também A gente tá Esse 25 anos Vai virar um DVD E várias coisas surgindo As ideias estão fluindo bem Pra 2018 A gente continuar Nesse mesmo ritmo Tá batindo ao meio O meu coração Pelo amor de Deus Me diga Que loucura é essa De tirar meu chão Vou sofrer demais Você nem liga De ontem pra hoje O que aconteceu Tô confuso E sem saída Tenta explicar Mas tem que olhar Nos olhos meus Como foi dormir Me amando E acordou Dizendo adeus Olha, sucesso muito pra vocês É um prazer receber vocês aqui Obrigado Já vamos marcar pra próxima Pra contar todas essas novidades De 2018 Tá vendo? De 2018 aí Que vem por aí Com muita novidade Muito mais anos Mais 25, 50 anos Obrigado A gente vai estar aqui Tudo de cabelinho branco Conversando Obrigado Mas como nós prometemos Vamos cumprir Vamos lá A gente sai do adeus Aí ela volta Ele volta Ele volta Vamos lá Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV Eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Estiver precisando de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha E sou tão fiel A nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser começar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Bichote Bichote Tchau, tchau.